Olá, seja bem-vindo ao Alma Jungiana, eu sou a Doriane e hoje eu gostaria de trazer para vocês esse vídeo e também esse podcast para quem está ouvindo. Falando de uma temática, de um tema, eu não preparei um roteiro, nem algo específico, mas que eu senti uma necessidade de também falar com vocês a respeito deste tema que mexe bastante comigo. Claro que eu trouxe aqui em outros vídeos, em slideshow, mas falar dele, especialmente a minha relação direta com o que Jung chamou de processo de individuação, é algo que mexe muito comigo, porque é algo muito mais profundo, é algo que tem a ver com a minha essência, com a minha forma de ser, com o caminho que eu estou percorrendo neste autoconhecimento e também de leitura e estudo, mas que também não é desvinculado, não é desvinculado da minha vivência, experiência da prática, da vida prática e eu pensei sim, por que não falar sobre esse tema de uma forma mais pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que quando eu penso, quando a gente, mais especialmente, claro, eu penso sobre isso, sobre o processo de individuação, assim como é abordado, como é expressado pelo Carl Gustav Jung, pelo Jung, eu também faço a minha análise, o meu processo, minha terapia, eu não me considero uma pessoa que digo que, ah, eu estou no processo de individuação, porém, o que eu posso dizer, porque eu não posso afirmar 100% isso, mas o que eu posso dizer é que, diante desse caminho que eu estou percorrendo, eu sinto algumas questões, alguns pontos que me parecem similar com aquilo que Jung, ele traz, o que ele chama de processo de individuação. Eu, né, já estou na metade, na segunda metade da vida, como Jung, ele falou que já, né, já depois dos 35, 40, mas naquela época, né, que Jung, ele fala, mas nos nossos dias, né, essas, talvez essa segunda metade da vida fosse um pouco diferente, né, a idade, né, talvez seria um pouco mais adiante, mas eu estou com 44 anos, vou fazer agora 44 anos, eu sou de novembro, signo de escorpião, e eu sou uma pessoa que, durante muito tempo, eu ainda estou no meu processo também de melhorar esses aspectos e de me confrontar com eles, de uma pessoa que exige demais de si, de uma pessoa que também exige demais das pessoas, né, porque se eu exijo muito de mim, também tenho essa dificuldade de também lidar com o outro. Me conheço, me percebo como uma pessoa muito introvertida, mas que ao longo dos anos, né, de vida, com quase 44 anos, eu consegui trabalhar também um pouco esse meu lado, né, extrovertido, que tão escondido, muito tempo ficou, mas sem aquela cobrança de me colocar, né, com aquela cobrança de me exigir uma extroversão que não me pertence, que não tem a ver exatamente com a minha essência. Durante algum tempo também, para poder ser aceita, eu me coloquei desta forma, criando uma pessoa de uma pessoa extrovertida, e que trazia para mim depois uma série de complicações e consequências não agradáveis, porque eu não conseguia manter por muito tempo, né, essa imagem, essa faceta de uma extroversão é forçada, né, então eu passei a também, mesmo antes de estudar, né, de ler Jung, eu passei também, dentro desse processo de terapia, a entender que a minha forma de ser, a minha forma de ser no mundo não é focalizada para uma pessoa extrovertida, mas também conhecendo que nós não somos 100% uma tipologia, mas que o meu lado extrovertido poderia sim vir de uma forma natural, espontânea, sem muita cobrança e sem ter aquela necessidade de agradar as pessoas, mas apenas de também me colocar no mundo e não me isolar numa caverna, né, sem contato e apenas com livros e estudos e evitando o contato social e a interação social e mantendo este universo, essa esfera do, do, das relações não manter tão limitada, o que me prejudicava muito, pelo pouco contato, pelos poucos relacionamentos que tinha, era comprometido porque eu não tinha tanto desenvolvido esta, é, esta interação social, sempre tive uma dificuldade muito grande relacionada a isso, é, e por que que eu estou falando sobre isso? Claro, eu estou falando um pouco de mim, eu estou falando, estou me expondo mais, mas porque eu não quero e também não é a intenção é, de ficar sempre em teoria, em leitura, em livros, em estudos, é um processo que eu também faço comigo mesmo, não é aqui só que eu estou apresentando no canal e aqui no vídeo com vocês, mas é algo que eu trabalho em mim mesmo, em não ficar reduzida apenas ao universo intelectual, do intelecto, do estudo, das leituras, mas sim de não me privar as vivências, né, a questão mesmo do contato com o outro, que é algo que não é o meu forte, né, mas eu percebo que, por que não, também, trabalhar esse lado em mim, né, essa outra faceta, é, e mesmo porque, é, pela ironia do destino, do universo, eu não sei, ou do inconsciente, seja lá o nome que se der, é, eu casei com um homem extrovertido e tive com ele uma filha extrovertida, até mais extrovertida do que o próprio pai, e isso também me, é, me colocou numa situação mesmo de confronto com esse lado mais sombrio meu, né, de, é, de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de sair do meu mundo, do meu universozinho, né, da, de apenas, é, do, da questão intelectual, dos estudos, das leituras do mundo à parte, é, muito, claro, a gente aprende muito, eu cresço bastante também, mas que também estava me causando, é, uma série de complicações em termos de relacionamento, né, porque aí, este outro lado, em que eu nego, em que eu me distancio e coloco na minha sombra, fica que, que atrofiado, mas que eu não posso viver, né, dentro de uma bolha, e de um universo em que apenas, é, apenas, a minha forma de, de, de entender o mundo é que funciona, e que tem que ser, e que não é algo muito fácil, e o que tudo isso tem a ver com o processo de individuação, eu acredito que muito, né, que eu acredito que tem muito a ver com esse processo de individuação, porque o processo de individuação, é um processo em que o indivíduo, ele, ele segue, né, nessa direção, dele encontrar, é, ele mesmo, né, ele poder ser, ele mesmo, em que ele possa, sim, lidar com a coletividade, o processo de individuação, não é o individualismo, não é você se distanciar do mundo, é, não se colocar numa, no contexto egoísta, né, do ego, mas, é, pelo contrário, é, pelo contrário, é de você, a partir de você, você poder chegar no outro, mas, se você só chegando no outro, primeiro, você tem que chegar neste si mesmo, em você mesmo, e que é bem complexo, bem complicado, porque eu vivo isso na pele, né, esse, essa questão de não ter, é, esse contato consigo, não aceitar, é, como eu mesma sou, e isto prejudicar a minha vida com as outras pessoas, as minhas relações, e também a minha relação comigo, né, porque existe, assim, uma, um desconforto, é, uma, uma série de, de sentimentos desagradáveis, é, de você sempre, eu se colocar numa posição de que você é culpada, quando, aquele relacionamento, não estou falando apenas de um relacionamento afetivo, né, eu estou falando do relacionamento de uma forma geral, é, de estar com o outro, e quando havia sempre, algumas, é, controvérsias e problemas, que, claro, relacionamentos, eles, é, eles não estão aí apenas para mostrar apenas o belo, tudo harmônico, mas, claro, surgem os conflitos, mas o que eu estou querendo falar, é que, é, eu me cobrava muito, cobrava bastante, me culpava bastante, quando algo surgia do, da minha parte, é, que eu não conseguia sustentar mais, então, eu apresentava uma persona, para poder ser aceita, e na maioria das vezes, era essa persona, de, extrovertida, de não dizer o belo não, é, de também entender que eu não posso, eu não estou, é, apta a fazer, é, determinadas coisas, e me forçar, para não perder aquela pessoa, aquele contato, aquela relação, é, me apresentar de uma forma que eu não sou, tá, mas aí, causava um outro caminho, que era, de também, além, além de me culpar, né, de, de me culpabilizar, pelo que, o que não, é, é, não funcionou, né, naquela relação, é, de eu regredir, né, e tentar pegar todas as minhas, é, como se diz, todas as minhas tralhas, e correr para uma caverna, né, e que significa o que? Me isolar, e que hoje não é mais possível fazer esse jogo, né, comigo mesmo, essa mentira, que contava para mim mesma, por ser mãe, e por ser responsável por outro ser, que é extrovertido, então, eu não posso viver numa caverna, mesmo porque ela me chama, ela me puxa, não, vamos sair dessa caverna, eu quero, eu quero interagir com as outras crianças, eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero ir para o parquinho, eu quero fazer o meu esporte, é, eu quero conversar com as pessoas, eu quero dizer, orlar, né, no supermercado, assim, a minha filha, então, de, de me confrontar, justamente com esse meu outro lado, que me é difícil de, de encarar, que é, é, esse sair para o mundo, que é muito difícil, para, e quem é extrovertido, entende o quanto é, 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 importante, né, é, é, de se colocar no mundo, porque o extrovertido, ele coloca sua energia para fora, para os objetos, e o introvertido, né, que se estiver ouvindo, ou assistindo esse vídeo, vai entender também esse meu, esse meu conflito, esse meu drama, porque a gente gosta muito, a gente se sente muito bem, é, com esse mundo interno, né, com esse mundo interno para, para si, é, mas, sabemos também que algo quando é exagerado, ou muito unilateral, isso também traz questões aí, que compromete a vida mesmo emocional, psicológica da pessoa, porque essa unilateralidade, ele fica focalizado demais em um dos lados, ou extremamente introvertido, demais introvertido, né, o quanto também causa um desgaste, porque também é necessário, também se ter o contato com o outro, é, de também se expressar, de se estar no mundo, e também tem essa, essa unilateralidade também do lado extrovertido, que também necessita trabalhar e estar em contato com o seu mundo interno, então, quando eu penso em processo e individuação, no meu momento, para mim, era, é exatamente isto que eu vivo, né, neste, neste, nessa fase da minha vida, né, desde os 40, e agora os 44 anos, mas eu sempre tive esses conflitos anteriormente, né, essa questão da sombra, o que eu apresento para poder ser aceita, e que na maioria das vezes, repito, era de uma, uma imagem de uma pessoa muito extrovertida, e que depois as pessoas ficavam decepcionadas, quando eu não segurava muito tempo, né, quando eu não sustentava por muito tempo, essa, essa imagem, né, essa imagem, e tentava depois recuar, é bastante complicado, né, e, mas eu estou num período, né, eu estou num momento da minha vida, em que dou esta liberdade, e dessa aceitação de ser uma pessoa introvertida, mas também, sempre observando, e me policiando, entre aspas, de não cair nesta, neste lado, né, apenas, e ficar focalizada, e colocar muita ênfase na minha vida, deste lado mais introvertido, mas também, prestando atenção, e ouvindo também, esse outro lado que quer estar com o outro, mas não, é, porque o introvertido, esse de estar com o outro, ele tem uma certa, uma certa, ele tem um certo receio, ele tem um medo, um certo medo, um certo medo do objeto, né, ele tem um até uma certa, é, dependendo até da extremidade, né, dessa, dessa introversão, pode até ter uma aversão a esses contatos com o externo, e que isso pode ser um pouco perigoso, né, e, por conta disso, eu estou sempre, também, é, não deixando que esse meu lado extrovertido, que tenho, tá, que tenho, mas, ele está aí numa, numa posição mais de, de uma atitude inferior, né, se for relacionada com o meu lado introvertido, que é um, tem um certo mais destaque, então, de não perder de vista este meu lado genuíno, extrovertido, mais uma vez, extrovertido, genuíno, ou seja, não que eu mascare uma pessoa, uma característica extrovertida, que não é, é, da minha essência, então, é neste, é neste caminho, é nesta esfera que eu me encontro dentro do meu processo, né, de autoconhecimento, e que demanda muito, muita energia, tá, eu não sei, eu não posso, é, confirmar 100%, né, que se, é, eu estou mesmo nesse processo, assim como o Jung colocou, que é o processo de individuação, mas o que eu percebo, e eu posso afirmar, é que sim, eu estou constantemente sendo confrontada com esse, com essas características que, que eu não, assim, que eu não tenho como o meu forte, e que eu sei também que são conteúdos mais sombrios, que eu não colocava muito a luz em cima desses, desses elementos, dessas características, e que tá me fazendo muito bem, tá, que tá me trazendo algo muito positivo, muito enriquecedor, é, encarar, né, esses aspectos, embora, embora, eu não posso descartar a dificuldade que é, é, o desconforto que também dá, é, posso sim falar que é um, uma mistura também de, 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 de mexer na ferida, de mexer em algo que dói, é, que eu quero evitar, de ver, de reconhecer, mas que ao mesmo tempo, algo em mim, é, me impulsiona a ver, a buscar, e a transpor essas pedras, que, essas pedras que ficam no meu caminho, que eu percebo, são pedras, sim, no meu caminho, mas que elas estão ali, de alguma forma, não sei, a partir de quando, essas pedras foram colocadas, né, dentro da minha história de vida, faço uma ideia, né, é, mais ou menos, é, em que momento essas pedras foram ali colocadas, mas que eu percebo que está muito mais que na hora que essas pedras sejam colocadas, é, descanteio, não necessariamente descartar essas pedras, porque eu sei que também elas fazem parte da minha história de vida, é, que elas contam a minha história, mas que elas não precisam estar no meu caminho, me paralisar, é, me colocar numa situação estagnada, é, porque algo em mim, mais uma vez, quer prosseguir, quer caminhar, quer andar mais à frente, e eu sei que esse processo e esse trabalho é um trabalho unicamente meu, sim, que eu posso ter como auxílio, é, o terapeuta, meu terapeuta, mas que, é, é um caminho apenas percorrido por mim, por mim mesma, é, é, e que eu que tenho que trabalhar isso em mim, é, não é fácil, tá, às vezes até me pergunto, meu Deus, é, não seria mais fácil, né, a gente só conviver com pessoas, é, introvertidas ou pessoas que têm a mesma, a mesma forma de ver o mundo, características, mas o que não é é possível, né, isso não é possível, não tem como, é, viver sempre numa posição bem confortável, né, sem nenhuma confrontação, sem nenhum conflito, sem tapas na cara, né, que a vida dá, é, e, bem complicado, e eu gostaria realmente de deixar com vocês essa reflexão, é, é, o momento que eu estou vivendo, é, também uma, um, um, um reencontro também com algumas lembranças que também não são agradáveis, mas que eu sei que é necessário, algumas vezes, é, me deparar com elas, não para entender as causas, as causas, porquê, e, mas porquê isso, porquê aquilo, mas porque eu também quero, é, não é só porque eu estudei e estudo a psicologia de Jung, mas é uma necessidade minha interna, e é por causa dessa necessidade interna, desse impulso para frente, e, e, e esse, é, essa busca pra, eu quero saber quem eu sou, essa sede por isso, esse impulso para frente, que eu sinto que vem de uma forma muito intensa, e é por causa exatamente disto, é que eu me identifico com a psicologia de Jung, não, não é a psicologia de Jung que chegou primeiro e me diz, olha, você agora tem que procurar, é, se encontrar consigo mesma, não, é o contrário, é o processo interno e meu próprio, né, de, é, de me encontrar, de, de, desse trabalho comigo mesma, é que também me levou à psicologia de Jung, é, e principalmente sobre as questões dos sonhos, algo que, é, eu já trabalhava em mim, eu já prestava bastante atenção, então, a psicologia de Jung, ela só confirmou necessidades internas de, 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 de confrontamento, de entendimento, é, e quando eu me deparei com, no momento em que Jung fala sobre o processo de individuação, então, pra mim foi, assim, o, o ápice, né, a nata da nata, do, de dizer, não, é por aqui, né, que eu vou em termos de, do estudo, tá, complementando e me aliando, né, trazendo isso como um aliado para o meu processo de desenvolvimento. E a partir daí, foi uma outra, foi uma outra chave que virou, que pra mim, eu digo, não, mas isso aqui me toca bastante, que é, não só o estudo, né, esse, esse, esse estudo da psicologia analítica, como também o meu próprio processo, e que eu senti e sinto a grande necessidade de compartilhar com outras pessoas, e que faz parte, né, desse meu desenvolvimento, porque é sair da caverna, e ir para as outras pessoas, e falar com elas, e falar com elas, é, daquilo que passa pra mim, né, o que me toca, do meu mundo interno, e ver ali a ressonância que dá, e o processo que eu estou vivendo, e esse alma Jungiana, que eu, eu criei de uma forma muito sem pretensão, apenas para, para falar, para poder expressar, para poder colocar para fora tudo aquilo que eu estava adquirindo, né, com aquelas leituras, com aqueles estudos, e com o meu próprio processo, então eu percebi, não é aqui mesmo, eu quero fazer isso, eu quero falar sobre a psicologia de Jung, eu quero falar também, deste processo de autoconhecimento, mas não é esse autoconhecimento que a gente escuta aí, pela internet, eu estou falando desse autoconhecimento, que propriamente, e brilhantemente, Jung fala, é deste autoconhecimento que eu estou falando, e que ele vai muito além do intelecto, e que ele vai muito além do, dessa persona, desse eu, né, eu não estou falando aqui, que é, nós temos que estar aqui andando pelo mundo sem nenhuma persona, nós necessitamos também desta persona, mas sem, é, esquecer que esta persona, ela não vai dizer essencialmente quem você é, tá, é, e não se agarrar a essa persona como se fosse a, a última alternativa que você tem de se estar no mundo, não, é entender o porquê, qual é a função dessa persona, e saber exatamente que esta persona, esta máscara, não está grudada no seu rosto, é, é fundamental ter isso em mente, e é uma das coisas mais brilhantes que a psicologia Jungiana me trouxe, foi entender esta questão da sombra, da persona, e eu acredito, e eu sinto que eu estou num processo ainda muito bem mais complicado, que é essa questão da relação com o sexo oposto, né, que é, é, essa relação com o ânimos, mas eu não quero colocar essa, dessa forma aqui, é, com, com o nome ânimos, ou, é, de uma forma muito teórica e conceitual, não é essa a minha intenção, mas, mais precisamente, o que eu quero dizer é esta minha relação com o sexo oposto, né, com esse meu lado masculino, com esse meu lado que também, né, é, é, não está, né, que é claro que o meu lado feminino, ele está mais em evidência, mas de se trabalhar de uma forma mais, é, saudável, menos conflituosa e menos danosa para mim mesmo, com esse meu lado, é, mais masculino, eu também sinto que eu estou, é, me adentrando aí neste universo, nessa esfera, e que não é nada fácil, né, que não é nada fácil, mas que, e é por isso que também, é, me identifico muito com a psicologia de Jung, e tô aqui, mas eu tô aqui também, é, firme e forte e muitas vezes também não tão forte assim, mas aceitando, né, e aceitando nos momentos em que eu também não sou tão forte assim, e não me culpando e não me, me criticando demais, né, me autocriticando, é, demais, né, quando eu não dou conta, saber que também não dou conta, e que naquele momento não é o momento apropriado, não é ainda o meu momento, eu acho que eu falei demais hoje, mas é isso que eu gostaria de trazer para vocês, como está sendo para vocês, porque eu acredito que as pessoas, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, que tem contato com a psicologia de Jung, são pessoas que estão preocupadas com isso, que estão, é, tocadas, né, com essa, com, com esses questionamentos, e refletir um pouco juntos essa questão. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo, esse podcast também com vocês, para quem está ouvindo, um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!